Hoje, então, teremos um teste de inteligência aqui no Minecraft com o KRzinho e multizinha, né? Teste de inteligência, eu já vou perder, eu vou perder porque eu não sou bom com isso, tchau. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Cara inteligente também. Vai lá, lembrando, galera, que eu posso controlar esses dois aqui. Basta eu dar um comandinho aqui, ó, batroll. Aí vamos escolher aqui o meu amigo KR. Fica paradinho o KR e toma ele já um. Ah, não, você tem que chegar um pouco pra trás porque a controlagem não funcionou muito bem. Mas, ó, ele ia cair lá embaixo. Não funcionou. Mas, ó, lá, 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 tá vendo, ó? Trudei. Não, funcionou. Aí, vai quebrou. É o seguinte, a cada um minuto eu vou fazer uma pergunta pra vocês, entendeu? E aí vocês tem que acertar a pergunta. Se vocês errarem, eu vou ficar trollando vocês durante um minuto até perguntar para o outro. E o objetivo de vocês é ir para o Nether, entendeu? Ah, legal, beleza. E quem for pro Nether primeiro ganha. Então, os dois paradinhos aqui, eu vou pegar aqui o meu cronômetro, que está no meu celular. Eu aprendi a fazer um portal para o Nether, mas eu já consegui uma vez. Mas, amigos também não sabem. É, amigos também não sabem. Perdidos. Vai lá, galera. Primeira pergunta para a multi, primeira pergunta para o KR. Lembrando, galera, que não sou eu que escolho as perguntas. Tá bom, vai lá. Então, se uma pergunta for mais fácil do que a outra, aí deu ruim. Quem errar... Você vai fazer a mesma pergunta para os dois ou... Não, não, não. Uma pergunta para cada. Quem errar, vai ser trollado, tá? Jesus. Tá bom. Vamos lá, começando. Quem quer ser o primeiro a responder? Amigos. Tá bom, eu, vai. Tá, amigos, tá bom. Quando é que o Minecraft foi lançado oficialmente? Calma, que eu vou dar a resposta para você. Ah, tem. Múltiplo. Eu vou dizer que ele foi lançado em 2010, acho que é alguma coisa assim. Ou ele foi criado em 2008, lançado em 2009. Meu Deus, eu vou dizer que ele foi lançado em 2009. 2009, errado! Não! Você acabou errando aí. Era de 2010? Eu vou ver a resposta, calma aí. Era 2011 que lançaram a Minecraft. Nossa, mano. Meu Deus, então eu errei muito. Eu ia errar também, eu tava achando que era 2008. Não, é o que diz, não conheço aqui, né, galera? Se errar alguma pergunta aí, a culpa não é minha. Enfim, agora, a Mix errou, né? Errou. A Mix errou, agora pro KR. Vamos lá. Em que versão o Minecraft adicionou os cavalos ao jogo? Ah, tá bom. Nossa! Quero ver, KR. 1.17, 1.7, 1.6 ou 1.5? Eu acho que eu sei essa. Meu Deus, mano, 1.6. 1.6, você acertou! Droga! A partir de agora, você tem um minuto pra fazer suas coisas, eu vou trollar a Multi. Vai, meu Deus, vai, 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 vai. Nossa, mano, que beleza. Vai, você tem que fazer também, mano. Ah, eu posso fazer minhas coisas? Só que ele vai te trollar. Eu tenho o mesmo outro livre. É, só que eu vou te trollar. Calma aí que eu vou ficar aqui na sua cama. Meu Deus do céu, mano. Vai ser difícil, cara. Que legal. Vamos lá, Barra, troll. Eu tô vendo a Multi aqui fazendo as coisas dela. Nossa, mano, caraca, isso vai ser difícil, velho. Fica vendo, fica vendo que eu vou... Nossa. Server will be restarting in 60 seconds. Por quê? Ih, eu acho que o server vai restartar pra você, hein, Mú. Eu acho que você aqui com ela, do server. Ah, não, velho. Não, na verdade, eu não cliquei, não. Eu ainda não sei. Deixa eu ver aqui. A coisa ainda eu tô aprendendo os coisas aí. Me fala o que tá acontecendo aí, não? É, porque ele é inglês, né, mano? É, me fala o que tá acontecendo aí que eu tô trollando. Nada, nada, não tem nada ainda. Tá, então ele parece que esse minuto foi bem pouco aproveitado. É, então é, o KR. Tá, beleza. Ai, droga! Está acabando, está acabando. A próxima pergunta vai pra você, hein, KR. Já passou um minuto? Passou um minuto. Um minuto da Multi já passou. Tu tem que parar. Ou eu continuo? Não, tu continua, tu continua. Ah, tá, beleza. Vai indo, vai indo, vai indo. Ah, mano, é muito fácil, velho, o do KR. Eu vou errar, mano, eu vou errar. Por quê? Por quê? É muito fácil dele. Olha só, quem é o personagem principal do jogo? Alex ou Steve? Ah, que ridículo. O Steve. O Steve acertou. Aí, pra mim deu o server restart também. Esse aí é muito fácil. Restartou o server? Sim, pra mim deu aqui também. Então vocês dois caíram. É. Então pause aí o cronômetro, eu dei um minuto ainda, hein. Foram trollados. Não, você tem um minuto ainda, vai lá. Multi, agora é a sua pergunta, hein. Ah, velho, é que pro KR caí umas muito fáceis. E pra mim cai, tipo, quando que foi lançado uma ilícita aí? Essa aqui é fácil. Não era difícil do cavalo. Essa aqui é fácil, Multi, essa aqui é fácil. Graças a Deus. Ó, vamos lá. Eu vou dar um minuto do KR aqui, porque ele acerta. Não, se a Multi acertar, já era, mano. Vai lá. Aí eu volto com a pergunta pro KR. Vai lá. É até errar? Ah, vamos lá, deixa eu só coisar aqui. Deixa eu ver o que a Multi... Deixa eu ver o que o KR tá fazendo. Tô andando por aí, vendo se eu acho o coisa aqui. Agora vamos ver o que o KR a gente tá fazendo. É... Não, iniciando não. Calma que eu tô perdido, galera. Vai lá, Multi. Qual a empresa criadora do jogo? Graças a Deus. Microsoft, Epic Games, Not ou Mojang? Ah, mano, eu acho que a Epic, Zoeira, é Mojang. Olha que você... Olha que você... Olha que eu tô. É Mojang, é Mojang. Agora vamos ver o KR. Tá muito escuro isso aqui, pelo amor de Deus. Vamos ver o KR. KR, qual foi a primeira versão do jogo lançada em 2011? Caraca. 1.0, beta 1.0.1, 0.1.1 ou alpha 0.1.0? Nossa, é difícil. A última, a alfa. Alfa? Você está... Correto! Mano, como assim? Ela tá de sacanagem com a minha cara. Essa aí foi na lógica, você não fazia mais coisa na lógica. É, porque a alfa, né? É, a alfa primeiro. É, a alfa primeiro. Tá sério. Ai! Ai, que susto, meu. Ai, KR! Ai, KR! Nossa, tio, tá ficando maluco, garotinho. A gente se encontrou. Para a Migs, agora sim. Você sabe quem é o criador do Minecraft, não sabe? Sei. E agora eu quero saber como se chama o nosso famoso Notch. O Notch? Larry Leach, Oliver Gonçalves ou Marcus Persson? Marcus Persson. E você está correta! É, já vi. Já vi. Essa foi ela, foi direta. Ela já sabia essa. Eu sabia essa, eu sabia. Vamos ver o KR, vamos ver o KR, hein? Caraca, bicho. Para o KR é fácil também, essa é fácil. Ó, KR. Destas quatro coisas, o que é possível encontrar no Nether? Pirâmides de tijolos do Nether, fortalezas, castelos ou torres com cristais do fim? Como é que é a fase? Você pegou no novo, calma. As opções. Destas quatro coisas, o que é possível encontrar no Nether? Pirâmides de tijolos do Nether, fortalezas, castelos ou torres com cristais do fim? Ah, a fortaleza lá. E você está correto! Ah, garoto! Tranquilinha essa, hein? É, essa foi de boa. Essa aqui também é fácil, eu acertaria, Mix. Vamos lá. Vai. Ih, colocou a pressão, falou que eu acertaria. Quais os nomes dos outros jogos da franquia? Ó, Minecraft Farm View e Minecraft Adventure. ou Minecraft Story Mode e Start Del Valle. Start Valley, na verdade. Eu falei o nome do suco. Minecraft Dungeon ou Minecraft Farm View? Ou Minecraft Dungeons e Minecraft Story Mode? A última, com certeza. Minecraft Story Mode e você está exatamente correta! Aê! Agora vai ser um pouco mais difícil ficar, é, recomeçou! Ai, meu Deus do céu! Aleluia, porque a primeira pergunta desse vídeo foi ridícula. É um pouco, mas não é tanto, né? É um pouco, mas não é tanto. Mas vamos lá. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. No top dos jogos mais jogados, em que posição podemos encontrar o Minecraft? Em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar, ou em quinto lugar? Em segundo lugar. E você está, está correto! Segundo? Quem é o primeiro? O primeiro, provavelmente, é algum outro jogo. Algum outro jogo aqui não. Obrigada, Cash, valeu! Ai, minha, está pausada aqui, eu esqueci de apertar T aqui para ver a multijogar. Meu Deus do céu! Vamos lá, então! Agora, para a multe. Qual é o mascote do... Presta atenção na pergunta. Meu Deus do céu! Qual é a mascote do... Qual é o mascote do Minecraft, né? O zumbi? O lobo? O Creeper? Ou o Ender Dragon? O mascote? O mascote. Caramba, essa eu não faço ideia, essa é difícil. Ai, gente, pelo amor de Deus. Qual é o mascote? O que mais representa o Minecraft? Creeper, Creeper. Tá, essa eu te ajudei. Essa era a questão de explotação. Não, essa não, é porque mascote... Não, eu já ia chutar o Creeper, vou falar real. Já ia chutar o Creeper. Beleza, você acertou. Nossa, essa tá mais difícil. Essa aqui o carro vai acertar de letra, porque a gente sempre faz isso. Ah, tá. Vai lá. Quantos diamantes são necessários para criar uma armadura completa de diamantes? Fácil. É, então, faz isso. Você errou! Não, a armadura completa é 24. É, porque aqui... Armadura completa. A armadura, não falou as ferramentas. 23. Não, tá errado, é 24. Essa tá erradaça. Tá errado. Não, essa tá errada. Fez, Chris, você errou! Nossa. É, o Chris errou. Mas são 24, mas são 24. São 24, mano. Ó, então tem chance do Chris tá errado, galera. Tem chance do Chris tá errado. Não é claro comigo. É o Chris aí que pode tá errado. Vamos lá, então. Ah, poxa, essa aqui tá... Essa aqui é a malezinha. Pra multa, a malezinha. Vamos lá, multa. Em que data foi lançada a versão 1... Brincadeira, não é isso? Ai, mano! Nossa, mano, que susto! Chegou um susto ali na menina. Vamos lá, qual dessas espadas dá mais dano? A de ouro, a de netherite ou a de diamante? Netherite, né, gente? Pelo amor de Deus. Você está... Correta! Essa aí foi brincadeira. Essa aí foi pegadinha. Caí, caí. Ah, mas isso aqui é fácil, né? Isso aqui é fácil também. Qual servidor multiplayer com mais jogadores? MC Blox? Ah, fácil. Cube Craft, Mineplex ou Hypixel? Hypixel. E você está... Correto! É sobre isso. Poxa, essa aqui é muito fácil, cara. Caraca. Olha só, vai lá. Eu acho que eu já fiz esse quiz, eu acho. Ah, então você já sabe. Vai lá, MixMult. Vantagens da Mix. É sobre isso? Olha, essa aqui... Não, eu não vou nem fazer essa aqui, não, velho. Essa aqui eu vou pular. Por quê? Tá fácil? Não tá muito fácil. Mas eu vou fazer porque é sequência. É, foi o que caiu pra ela, né? Dá pra montar em um porco? Letra A, sim. Letra B, não. É sério? É só isso? É sério, é só isso. Ah, tá, sim. Dá pra montar em um porco com uma sela e com uma varinha com uma cenoura na porca. Ah, mano. Olha, eu tenho informação. Resposta completa. Resposta completa. Foi tipo assim, fale e justifique. Era pra eu controlar o K&R ou a Multi, mas eu não tô conseguindo. A única que eu controlei foi a Multi, só na primeira. Qual é o monstro principal que assombra o Minecraft? Entidade 303, Leak, Herobrine ou Enderman, K&R? Ah. Ah, Herobrine. O Herobrine, você está correto. Aê. Tá lá, senhorita Multi. Agora eu quero ver. Essa aqui é muito difícil. Mano. Mano. É só coisa fácil, velho. Que isso? Tá vindo fácil, tá vindo fácil. Como se chamam as criaturas do Minecraft? Mobs? Mades? Modes ou creators? Mades é muito bom. Mades. Eu gostei do Mades. É... Modes, Modes, Modes. Modes e você está correta. E agora, olha, eu acho que é a última pergunta que vocês nem finalizaram ainda, né? Não. Caramba. Eu acho que eu vou ter que achar mais perguntas, hein, galera? No meio disso aqui. Vamos lá. Para finalizar esse quiz, a última pergunta é... Qual o principal objetivo do survival, mano? Encontrar diamantes. Derrotar o Winter, morrer na lava... Ou derrotar o Winter Dragon. Essa é para mim, né? Essa é fofa, o KR. Derrotar o Winter Dragon. E você está errado porque é morrer na lava... Brincadeira. Imagine, velho. Caraca. Nossa, mano. Que péssimo, velho. Que péssimo. Calma aí. Vamos fazer outro quiz, então. Meu Deus, velho. Vai fazendo aí, vai sobrevivendo aí. Mano, eu estou tentando fazer as coisas aqui, isso aqui. Pelo amor de Deus. Vou ter que encontrar um novo quiz. Agora. Ai, eu errei! Não! Tá, calma aí que eu preciso de um quiz que é assertivo. Um quiz assertivo. Nossa, que palavra bonita, Kess. Kess é... Kess também é cultura. Kess também é cultura. Kess é cultura, vamos lá. Kess inteligência. Isso é muito fácil. Pera, está errado? Calma aí que eu acho que eu achei um quiz legal aqui, mano. Que confunde a mente da pessoa. Calma. Olha só, agora sim, meu amigo. Agora ficou... Agora vem coisa que começa a ficar complicada. Agora é para o multi? Kess, você me trollou? Não, não te trollei. Mano, tem um monte de Silverfish atrás de mim, velho. Provavelmente você está perto do Stronghold, né? Será? Será? Não, não. Meu Deus. Não, eu juro que você me trollou, velho. Não é possível. Não, não, não trollei, velho. Não trollei. É porque acontece que... Meu Deus, não, não. Sim, mano. Realmente, esse vídeo já parece do nada. Eu vou pegar a multi que agora está sendo pressionada. Qual o dia e mês da data do lançamento do Minecraft? Nossa, vocês são de sacanagem, né, velho? 14 de maio, 24 de março ou 16 de maio? Nossa, só está difícil. Nossa, nem ferrando. 14 de maio, 24 de março ou 16 de maio? 16 de maio. E você acertou! Ah! Muito bom! Caraca, mano, ele é bom, hein? Agora é bom, mano. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Quando lançou o Minecraft Pocket Edition? Pocket Edition? Meu Deus. De agosto de 2011. 16 de maio de 2011. 16 de agosto de 2009. Como é que é falar a primeira versão, a execução de novo? 16 de agosto de 2011, 16 de maio de 2011 ou 16 de agosto de 2009? 16 de agosto. 16 de agosto. E você está certo! Meu Deus, essa era difícil, mano. Nossa, que chute bom, hein, Caio? Nossa, você foi muito no chute, mano. Que chute, hein? Essa aqui é pra multi. Não é muito difícil, mas é um pouco fora do Minecraft, mas ainda assim dentro. Olha só. Qual o mod mais famoso ou talvez um dos mais famosos? Orespawn, Infernal Mod, Avaritia ou The Aether? Todos são muito famosos, mas o mais famoso daí é o Orespawn. É o Orespawn, então você está... Correto. Ô, Kers, faz um favor pra mim. Mano, vocês acreditam que eu achei uma esmeralda? Só assim, parênteses. Ô, Kers, faz um favor pra mim. Qual o favor pra você? Dê um TP em mim, rapidão. Para aqui. Rapidinho, só pra você fazer um negócio aqui. Você fez o portal? Vem aqui pra você ver. Então o Caio vai ganhar, a multa. É sério, já? Eu fiz o portal, eu não consegui fazer o portal. Eu tô no Nether. Ah, que ótimo. Vocês são muito conhecedores de Minecraft. Eu acho que eu acabei não conseguindo controlar vocês, velho. Mano, eu consegui... Ô, Kers, eu consegui ir pro Nether sozinho. Você tem noção disso? Mano, eu tô muito feliz, cara. Que decepção, velho. Que decepção. Eu tava procurando um diamante, tá ligado? Vamos lá, Mutt. Eu vou continuar um pouquinho pra ela. Calma aí, Caio. Mano. Mano, eu achei duas esmeraldas. Eu nunca achei esmeralda nesse jogo, velho. Mano, eu tô muito feliz. Eu consegui ir pro Nether. Eu consegui fazer um portal pro Nether da forma pro player, mano. Olha isso, mano. Eu tô tremendo. Eu não achei nem água ainda. É, mano. O cara tá tremendo ali. Vamos lá, Mutt. Qual era o nome antigo do Minecraft? Worldcraft, Cave Game ou Not Game? Como é que é o primeiro? Worldcraft, Cave Game. Não, é Cave Game. Cave Game. A menina é boa, cara. Caraca, tá falando que eu sei de esse joguinho? Essa tava confusa, né? Não, velho, mas não é tão. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Agora você ou vai continuar só na Mix? Não, é só a Mix. Ah, tá. É, já perdi, já. Maior mob do Minecraft Store Mod. Mega Wither, Wither Stormer, Monster Entity 303 ou Power Wither. Caraca, isso não faz sentido. É o primeiro Wither que tu falou, eu acho. Mega Wither? É. Não, é Wither Storm. Não, então eu errei. Parabéns. Você vai ser trollada pro último negócio do vídeo aqui. Pelo menos pra trollar um pouquinho. Trollar um cadinho, né? Só pra ter um... Aí! Foi legal essa, né, Mix? Nossa, deu uma puxada assim pra trás. Nossa, amor, eu tô muito feliz. Eu consegui vir com o Nether, mano. Quer ver? Nossa, tá me dando fadiga, sério, Mix? Não, tô dando nada. Tô fazendo nada. Eu não consigo nem andar agora. Oi, Nether. Você é tão bonitinho, Nether. Obrigada, Cass, por me explodir e fazer perder todos os meus itens. Eu achei vocês muito inteligentes. Parabéns, vocês acertaram a maioria das perguntas. Bom, gente, eu perdi, mas não tem problema. Quem sabe outra vez a gente não faz aí uma revanche, tá? Então comentem embaixo se vocês querem ver isso aí. Um beijo. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Caso do KR. Tamo junto, gente. Sempre me mult. Falou, galera. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho